descoberta, para viver a nossa fé, precisamos descobrir o sentido, a riqueza de Deus, é possível não ter fé? Sim, é possível, sim é possível, e tem muita gente sem fé, e são declaradamente ateus, não tenho fé, não acredito em Deus, em vida após a morte, em transcendência, nada de nada, deu, outros, os gnósticos e gnósticos e por aí vai, que assim, olha, Deus é tão complexo, é tão difícil essa ideia, esse negócio de Deus, que ninguém sabe, e ninguém voltou de dar para contar como é que é, ninguém viu Deus, então a gente não sabe se o povo está doido, se as pessoas são loucas, né, histéricas, usa a razão e diz, olha, não vou negar, porque não tem condições de negar, como fazem os ateus, mas também não vou crer, porque também não posso falar nada sobre ele, nunca vi, nunca toquei, não sei de nada, não sei de nada, então, prefiro ficar sem fé, ficando aí, respeito quem crer, respeito quem vai, né, quem se dá bem com tudo isso, mas é tranquilo, mas eu, fico na minha, fico lá, não coloco expectativa nisso, não vou atrás disso, porque não posso falar sobre isso, falta razões, falta argumento, falta experiência, plausível, científica, para falar disso, então não vou, é justo isso? Sim, a pessoa é honesta, o ateu é honesto, o gnóstico é honesto, mas eu insisto, a fé é uma descoberta, uma nova descoberta, a fé sempre será essa experiência de descobrir, para quem já está, como nós temos fé, somos batizados e somos também praticantes, eu lembro que, esse é o nosso risco, né, da fé cristã católica, é o risco de não ser, ter fé, crescer num ambiente religioso, de uma casa religiosa, de uma família, experiência religiosa, por tradição, por questões sociais, por experiência de família, ou por prática mesmo, família religiosa, que reza o texto, comunga, participa das coisas da igreja, participa das pastorais, família religiosa, daquele modelo que a gente imagina, mas ainda a gente corre o risco, de ser tudo isso, e ser um católico, não praticante, eu já fui católico, não praticante, por muito tempo, por muito tempo, uns 15 anos no mínimo, que eu me lembro, que eu me lembro, depois do crisma, sumi, tchau igreja, tchau, era tão assim, foi tão difícil, foi assim, é que não tenho tempo, mas um dia eu conto, você sabe, com calma, é, eu lembro que, um dia eu tive um, uma coisa mexeu comigo, no meu coração, e eu fui na igreja, lá em Bipurã, na igreja, e a secretária falou assim, o padre está aí, eu falei, o padre está, aí eu queria falar com ele, ela falou assim, qual o padre, você quer falar, tem três aqui, qualquer um, não sei quem é, eu estava tão fora, nem sabia quem era os padres da igreja, fora mesmo, fora, 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 uma descoberta, a descoberta, a redescoberta, da onde vem o sentido, descobrir o quê, padre? De Deus, o que temos, e o caminho que vamos fazer, é descobrir, ou redescobrir, o seu amor, o que vamos descobrir? O amor, qual o grande tesouro de Deus por nós? O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia infinita, a salvação, essa noite, irmãos e irmãs, preçamos ao Senhor que nos ajude, que nos auxilie, que nos proteja, a nossa fé, proteja a nossa alma, proteja a nossa caminhada espiritual, nos ajude a fazer esse caminho de descobrir, para não cair na cova rasa daqueles que só estão aí, vai vivendo, depois tem dificuldade, Jesus sempre diz, cuidado, sempre a gente precisa aprofundar, a gente precisa buscar, descobrir, ressignificar, porque vira e mexe, vem sobre nós, grandes tribulações, vira e mexe, o mal, parece que nos acerta, te acerta, o mal do mundo, de vez em quando é soco para valer, não é só um toquinho não, é um, como chama, um som, um murro, derruba, nocauteia, põe no chão, e parece que a gente nunca mais vai se levantar, tonteia para os 10 anos, e a descoberta desse amor, da força de Deus em nós, é que vai nos fazer levantar novamente, e essa experiência, que a gente precisa cultivar, cultivar Deus no nosso coração, cultivar Deus na nossa vida, cultivar Deus com a nossa oração, cultivar Deus com a nossa adoração, cultivar Deus com a palavra de Deus, cultivar o espiritual em nós, pela participação dos sacramentos, é isso que vai fazendo com que a gente descubra, redescubra, aprofunde, ganha cor, sentido, para nos fortalecer, na nossa caminhada diária, na nossa estrada com o Senhor, que é o texto de hoje, que nos faz também deixar tantas coisas, nos faz enunciar a tantas outras, só para estar com o Senhor, faz com que a gente olhe o mundo, as propostas, as heridades, olhe o que está à nossa volta, as demandas, os gritos, as urgências do mundo, a nossa volta, e também a nossa alma, e faz com que a gente separe isso, uma coisa da outra, separe o joio do trigo, e fique com o Senhor, porque encontramos alegria, porque encontramos sentido, porque encontramos paz, porque encontramos bênção, porque encontramos vida, encontramos salvação, que o Senhor te indicar, se interceda por nós, nesta noite, nos ajude, a sempre estar perto de Jesus, na sua presença, e dele receber bênçãos e graças necessárias, ao nosso dia a dia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. A nossa relação são salvação.